Este programa é livre para todos os públicos. O Unido para crescer e andar, vamos a repartir, companheiros, o campo e o mar. O pan, a vida, o meu braço, o meu peito feito para amar. Americana, pátria morena, quero tener, guitarra e canto livre em tu amanecer. Em La Pampa, mi poncho a volar, estera de viento y luna, viento y... Onze horas, quatro minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da APTAFURG Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Muito bom dia. Mostra a mesa, Beth, por favor. Olha que coisa linda esta mesa. Estamos esperando ainda a Kayane, a Kayane da Rosa que está chegando aí, avisou que em uns 15 minutinhos ela estaria aí. Mas é a mesa que vai falar dos movimentos feministas neste paralelo. Bom dia, gurias lindas. Bom dia. Obrigada pela guria. O que é aí? Mas é, né? Eu também agradeço. Mas é também, né? Já falei, vocês duas, já falei, né? Já falei que vocês duas não envelhecem jamais. Já disse isso. Ah, uma não envelhece, né? Então, bom dia. Essa é a pauta de hoje, aqui no Paralelo. Movimentos Feministas. Antes disso, a gente vai fazer alguns informes, né? Algumas notinhas, algumas agendas que a gente tem por aí. Nesta quinta-feira, 28 de setembro. E na sequência também, né? Fê, por favor. Hoje nós temos Zeca Baleira em Pelotas. Pois é. Pois é, pois é. Às nove horas no Teatro Guarani. Bueno, tem algumas coisas acontecendo, mas principalmente amanhã, tá? Amanhã tem Goiaba da Casa ali no Teatro Municipal, a partir das 20 horas. Ih, estou perdida aqui, mas depois eu dou uma catadinha. Que é o Café Intercultural, que acontece de 15 em 15 dias ali no mercado público, com a população civil, as pessoas interessadas em conversar com nossos imigrantes, os imigrantes que residem em Rio Grande, assim, interagir, né? Trocar ideias, trocar afetos. É uma boa oportunidade de crescimento. A gente diz que tem dado muito certo, né? Essa troca aí no Café. Legal. Tem sido bem interessante. No sábado, assim, dando algumas agendas rapidinho, né? No sábado, tem Hermeto Pascoal e Grupo em Porto Alegre, no terceiro festival BB de Seguridade de Blues e Jazz, é grátis no Parque Redenção, né? Que acontece durante o dia inteiro ali. E também, à noite, tem Nitrovoide e Tecla Fé, a partir das 20 horas, no Teatro Municipal, com tributo aos Beatles. Mas, olha só, para confirmar a fé, é amanhã 29, Café Intercultural, a partir das 4. A partir das 4 ou das 5? Aqui está amanhã, a partir das 4, 29 de setembro, isso. E no domingo, eu vou passar três notinhas, bem rapidinho também. Tem um curso de barra de access das 10 às 19 horas. A barra de access é uma forma de cura que toca em 32 pontos da cabeça e são trabalhadas energias, memórias, celulares, memórias do DNA. É feito um desbloqueio. Então, tem um curso rápido, né? No domingo, informações com a Cristiane Neves, que é terapeuta. Ela trabalha com eneagrama, exato, trabalha com diversas terapias holísticas. Então, informações com ela, 984515910. E também acontece a roda do mês de outubro, que é a roda de capoeira de Angola, ali no Cais do Porto Velho, das 15 às 18, também é aberto. E outra atividade aberta no domingo é o Lançador de Foguetes, das 16 às 17 horas, ali na Avenida Rio Grande. É espetáculo de teatro de rua e bate-papo inventivo, com grupos de teatro de pernas para o O.A. Muito bem, legal. Eu vou trazer uma noticiazinha, que é do dia de hoje, na verdade. Tem a proposta aí de uma atividade, e estou aqui trazendo da Marcha Mundial das Mulheres, virada feminista online pela legalização do aborto. 24 horas pelo direito de decidir das mulheres. Aí, a notícia, eu vou trazer alguns destaques, tá? Em agosto, a Frente Nacional pela Descriminalização e Legalização do Aborto lançou o alerta feminista. O manifesto tem por objetivo chamar a atenção da sociedade civil para os inúmeros projetos de lei e também as propostas de emendas constitucionais, que têm a intenção aí de impedir a interrupção da gravidez, inclusive nos casos já permitidos por lei no Brasil. Além dele, as mais de 90 entidades e organizações que convocam esse manifesto vão realizar, estão realizando, na verdade, entre os dias 27 e 28 de setembro, a virada feminista online. Aí tem aí a hashtag, precisamos falar sobre aborto. Em sua segunda edição, a virada pretende dar visibilidade ao argumento feminista em defesa da legalização do aborto, alertando para consequências tenebrosas da ilegalidade. Poderiam ser temerosas também. Também. Acho que cairia, né? Cai bem. Segundo dados... Aliás, o que cairia bem? O que cairia bem? O que cairia bem? Não sei, me distorce. O governo tem mesmo. A cairia, sempre. Segundo, então, os dados bons, né, Rafa? Então, só para completar, segundo dados da OMS no Brasil, mais de um milhão de mulheres se submetem anualmente ao aborto clandestino. A programação, então, desse ano está acontecendo em dois momentos, né? Acontece em dois momentos. Primeiro, começa a partir dos primeiros minutos do 27, começou ontem, quando lideranças do movimento de mulheres, ocupam as redes realizando uma ampla diversidade de debates, dando visibilidade à descriminalização e legalização do aborto, mas também explicitando os sistemáticos ataques da bancada fundamentalista aos direitos das mulheres. E aí, o segundo momento acontece nas ruas, no dia 28 de setembro. Um destes momentos e atos, podemos sim dizer que está aqui esta mesa do Paralelo 30 de hoje, que é sim para discutir feminismo e todas as pautas ligadas a esta luta. E sim, marcando o dia de hoje, 28 de setembro, o dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe, onde estão acontecendo diversos atos em muitas cidades do país em defesa do direito das mulheres. O chamado da marcha é hashtags, um grito global, hashtag aborto legal, e temos várias outras organizações feministas, entre elas temos a Joyce, pode nos trazer também um pouco do que a OBM traz, enfim, a ideia dessa mesa hoje é pluralizar e trazer diversos vieses sobre a luta feminista. Vocês querem fazer mais algum informe, Fê? Tem um que eu acho que é muito importante. Eu vou tentar resumir ao máximo e a gente comenta em outro momento, acredito, porque se começarmos a comentar, o programa vai ser tomado por ele. CSTF decide que escolas públicas podem ter ensino confissional. Ou seja, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira liberar o ensino religioso confissional nas escolas públicas, com aulas ministradas pelo representante de apenas uma determinada crença. A Constituição Federal estabelece que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A Procuradoria-Geral da República pediu para o STF declarar a neutralidade desse ensino, com aulas sobre várias crenças e a história das religiões, com base no princípio da laicidade do Estado. Em votação apertada, o pedido foi negado. Então, não haverá pluralidade. E o resto da... Não é a roda rodando para trás? Você é, não é? A uma velocidade inimaginável, né? A ladeira baixa. Eu acho que nem o Einstein imaginou uma velocidade tão grande, né? Boa, Fê. É verdade. Deus nos proteja, né? E as deusas todas juntas. Eu não sei se o meu Deus é o mesmo ensinado nas escolas católicas, mas... Né? A essa dúvida. Olha aqui, deixa eu só informar que não informei no início. Temperatura em Rio Grande, 17,5 graus e a sensação 14,3. Umidade relativa do ar, 67%. Há sol na cidade do Rio Grande, primavera, nos dentes. É, nos dentes. 11,14. Vamos ouvir a primeira música, pode ser. Não sei se alguém quer fazer mais algum informe antes, ou podemos, acho que deixar tudo para volta. Maria de Lourdes Lousa me olha. Eu olho porque... Não tem uma forma para fazer, mas é óbvio. Tem uma. Não, os técnicos estão em movimento. Nesse momento, o pessoal está ali no Largo, fazendo coleta de assinaturas. E o movimento é nacional, né? Em defesa da educação pública, de qualidade. Isso. Porque... Laica. Laica. É, laica. Estado laico. Lá na Constituição. Quem é do direito sabe que está lá, escrito. Daí, como nós estamos vivendo num período de exceção, o que está lá na Constituição, na verdade, serve de acordo com a leitura de alguns e de algumas. Está se tornando um livro de ficção, né, Maria? Então, é isso. Nós estamos em movimento. Acho que devo também informar que no sábado a gente tem uma formação, né, com a Fundação Perseu Abramo, vai estar acontecendo aqui em Rio Grande. E registro. Isso porque é para reforçar a importância dos movimentos e da resistência, que precisamos fazer em todas as instâncias onde a gente possa estar. Ótimo, Maria. Muito bem pontuado. Podemos chamar a primeira música, meninas? Então, está bem. Rafa, por favor. Tens a tua parte no programa de hoje, vice. Estou bem. Estou... Muito bem. Estou tranquilinho aqui. Estou só auxiliando. Tudo tranquilo, né, Rafa? Só auxiliando. Tudo tranquilo. Como deve ser, né? É isso aí. Hoje eu estou quietinho. Hoje eu estou quietinho. Não vou comprar essa briga aí hoje, né? Está protegida atrás da mesa. Hoje o tiroteio vai ser muito árduo para o meu lado. Não, e quem está nos assistindo, saiba que toda essa comunicação aí de movimentação de monitores e de, né, enfim, qual a câmera que está apontando para a tela nesse momento, tem muito a ver com uma mulher feminista também, que nos coloca no ar pela TV, que é a Bete Farias. Grande Bete. Queríamos a Bete aqui nesta mesa, mas ela está na outra mesa. Daqui a pouco ela entra no estúdio e dá sua opinião, porque ela faz isso muito bem. Então, Rafinha, o que vamos ouvir? O que nós vamos ouvir? Seleção da Érica aqui, ó, MC Carol, 100% feminista. Está bem, vamos ouvir a MC Carol. Só para começar, né, Érica? De live. Tá bom. Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia que mulher ganha. Se não fizer comida, mulher oprimida. Sem voz obediente, quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Eu represento a Qualtune, represento a Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. As vezes frágil, eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas, aprendemos que silêncio não soluciona aqui. A revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente, porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser carol bandida Representa as mulheres 100% feminista Eu cresci pra ser carol bandida Representa as mulheres 100% feminista 11 horas e 19 minutos MC Carol, já ia dizer Carol Conca MC Carol É, precisamos ir agora MC Carol, anunciada Com 100% feminista E a Erika quer falar teu sonho? Não É uma sonha de princesa Com ela fazendo som Mas ela é uma mulher Mas tem Uns sons empoderadores Com certeza Então tá, meninas Não temos A ordem determinada De quem pode ou não pode falar Porque jamais ousaríamos fazer isto aqui Neste paralelo, muito menos nesta mesa Correto E vou pedir, não sei se a Erika quer trazer um pouco Porque a gente foi acertando meio junto E o porquê do entendimento Da necessidade dessa mesa Não sei se tu quer trazer Quer trazer uma provocação para as gurias Por favor Na verdade, quando a gente pensou A gente Pensou em conversar A respeito das diversas vertentes feministas E como elas utilizam métodos diferentes Para chegar no mesmo objetivo Que seria acabar com o machismo E como são diferentes as concepções De determinadas situações Por exemplo, a questão da prostituição A UBM A marcha Tem visões completamente diferentes E acho que é mais ou menos isso E o diálogo A questão da dialética Que a gente preza tanto E que vem tentando exercitar Tanto nesse momento Que são as visões diferentes Mas dialogando sempre Eu acho que esse desafio É que está posto Não só no movimento Nos feministas Nos movimentos feministas Nos movimentos De resistência Daquilo que historicamente A gente ouviu falar Que eram minorias E que não são São significativas parcelas Da sociedade que a gente vive Mas, assim, uma grande preocupação E que coloco como desafio É essa concretude Nessa nossa conversa Com as divergências Às vezes bastante profundas De concepção E como é que a gente deve encarar isso E superar para que a gente consiga Chegar naquilo que é O que procuramos todas E todos Alguns todos Alguns todos É importante pontuar isso também Deixa eu só fazer o que não fiz antes Desculpem pela gafe Fernanda Castilho Precisa apresentar não Precisa Precisa Fernanda Castilho Jornalista Feminista Uma das minhas mestras Que está aqui A minha esquerda Sempre à esquerda Sempre à esquerda Maria de Lourdes Lous Está um pouquinho mais ali à esquerda Mas a gente vai fazendo A esquerda sim Está todo mundo à minha esquerda Entende Chegou ela Maria de Lourdes Lous Também integrante Da Marcha Mundial das Mulheres Coordenadora De Políticas Públicas Para as Mulheres No município Movimento de Mulheres De Rio Grande Joyce Eslabão O BM O J.S. Que está aí Também Movimento de Mulheres De Rio Grande Que é Tenta ser O mais Unificado possível A Kayane Chegou agora Está ali Vou voltar para ela Kayane da Rosa Que também É integrante Da Marcha Mundial das Mulheres Também do Coletivo Enegrecer E além da Kayane Tínhamos também A Júlia John Convidada E a princípio confirmada Mas a Júlia avisou agora há pouco Que teve um contratempo Não consegue chegar No programa Porque também temos Esse cuidado De compor a mesa Com a diversidade De mulheres Que fazem a luta Mulheres Negras Mulheres LGBTs E por aí A gente Segue Tentando E a geracional Geracional também Exatamente Então a gente tenta E sabemos Que precisa de muito O Rafa está Apoiando Muito bem Rafa Está dentro Alguns todos Como diz a Maria Mas Tentamos sempre E sempre fica Enfim Faltando algo Ou algo que a gente Vá seguir construindo Acho que também Essa é a lógica da coisa Apresentei a Joyce E a Erika Precisa apresentar a Erika também? Claro A Erika Desculpa Dá licença E a Erika Xavier Também integrante Da Marcha Mundial das Mulheres E a Erika E a Kayane São do coletivo Que zomba Também E eu sou Deca Oi Também Marcha Mundial das Mulheres Movimento de Mulheres De Rio Grande Condim Estamos aí Gente Estamos aí Rafa quer Falar os teus coletivos? Não, estou brincando Gente Só para descontrar um pouquinho Joyce, por favor Te devolvo a palavra Que eu ia começar a falar Então, Deca Eu começo Saudando esse espaço Que é muito importante Principalmente Nessa data Mas principalmente Com esse objetivo De trazer aí O debate Sobre as diferentes Correntes e vertentes Do feminismo Que Na minha opinião É bem interessante Bem positivo Que o feminismo Que é visto Como um movimento Muito fraturado Mas que tem Todas essas divergências Porque elas surgem Do aprofundamento teórico Que ao longo da história Do movimento feminista Vem acontecendo Então as nossas divergências Como disse a Maria Elas são Parte de uma Concepção teórica Muito profunda Mas o grande desafio É que a gente consiga Com os setores Do movimento feminista Que Têm o mesmo objetivo Que a gente consiga Estar unificando Porque a gente vem De uma tendência Não sei se posso Usar a palavra Pós-moderna Mas De grande fratura De divisão De colocar Tudo em pequenas Caixinhas E de não conseguir Travar a unidade Necessária E a gente está Num momento Em que Muitos desafios São postos Para a gente A Deca acabou De falar Que a bancada Evangélica Está travando Uma série de ataques Aos direitos das mulheres Mesmo em casos De estupro Em casos de abuso As mulheres Não poderão No futuro próximo Fazer um aborto No Brasil Então Cada vez mais É necessário Que o movimento Feminista Seja de massa E coloque As mulheres E também Os homens Como auxiliares Nessa luta Por mais direitos Por mais avanços Muito bem Não sei se a Kayane Quer dar um oi Uma palavrinha É Porque a gente Daqui a pouquinho Já vai Não tivesse muita escolha Porque assim Não sei se quer Quer Só encaixar o microfone Daqui a pouco Estou só falando Ele se atira Mas E acho que é necessário Falar da questão Da representatividade Das mulheres negras Nessa luta Bom Primeiramente Agora é A gente é ligeira Acordaram primeiramente Fora até A gente é ligeira Mas segundo Eu queria saudar a mesa Composta por Mulheres de luta E Com muita pluralidade Aqui nesse espaço E segundo Terceiro Já que usaram o meu primeiro Falar Um pouco Sobre Esse dia importante Que é o dia De Latino-americano Caribenho De De luta A favor da legalização Do aborto E quando a gente fala De legalização Do aborto A gente nunca pode esquecer Que O aborto Ele já existe Ele já acontece Ilegalmente Em todos os lugares Chega mais perto Mais perto Eu não estou escutando Quando Um dos Eslogans Da Marcha Mundial Das Mulheres É Eu aborto Tu aborto Somos todos clandestinos Porque Isso Ele O aborto É uma coisa Que acontece Normalmente Em todas As 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 periferias Em todos Não só nas periferias Acontece em todos os espaços E É um tabu Na nossa cidade É um tabu E mesmo assim Não impede Que aconteça A legalização Diminuiria Diminuiria a morte De muitas mulheres Por isso Que é importante Que aconteça E Quando não existe Uma legalização Do aborto Quem Sofre mais As consequências São as mulheres Que tem menos condições De pagar Abortos Em clínicas Mais Caras E Com mais estruturas Claro E historicamente No Brasil Essas mulheres São as mulheres negras Então Com a não legalização Do aborto Quem mais sofre Nesse momento São as mulheres negras Então Por isso Que é uma pauta Importantíssima Do feminismo E Do feminismo negro Não por uma questão De Compartimentação Mas por uma questão De representatividade Sim A gente De compreensão Das realidades De compreensão Das realidades E A gente precisa Acho que é só Para dar uma Para pontuar Até porque já são 11h29 Tem um minutinho Tem um minutinho Tem um minutinho Mariazinha Para fechar Tem um dado aqui Elas vão trocando De fones De Genebra Onde diz Proibir abortos Não gerou sua queda Hoje 25 milhões De abortos Inseguros São realizados A cada ano Com grande parte Deles ocorrendo Em países Em desenvolvimento Um novo levantamento Publicado pela Organização Mundial De Saúde Aponta que 45% De todos os abortos No mundo São considerados Como inseguros E que banir A prática Não funciona O estudo Também constata A taxa geral De abortos É menor Nos países Onde eles são Legalizados Pois então Publicado pela Revista The Lancet O estudo indica Que 97% Dos abortos Inseguros Hoje no mundo São registrados Na América Latina Ásia e África Mais esforços São necessários Especialmente Em regiões Em desenvolvimento Para garantir Acesso a métodos De contracepção E abortos seguros Declarou Bela Ganatra Autora do estudo E cientista Da Organização Mundial De Saúde Quando meninas E mulheres Não tem acesso A isso Existem consequências Sérias Para suas saúdes E suas famílias Isso não deveria ocorrer Apesar dos avanços Tecnológicos Abortos inseguros Ainda ocorrem E mulheres Continuam A morrer Entre 2010 E 2014 As estimativas Apontam Que 55% Dos abortos Foram realizados De uma maneira segura O que significa Que foram realizados Por pessoas treinadas Usando métodos Recomendados Pela agência de saúde É isso Outro aspecto Importante Que eu queria colocar Sobre a legalização Do aborto Que para além Dessa questão Que é essencial Da segurança Da mulher É uma questão Da assistência psicológica Porque o aborto Ele normalmente Acontece em uma situação De extrema fragilidade Psicológica das mulheres Então Essa questão Da legalização Traz o Estado Para o controle Do aborto E pode fornecer Para a mulher Inclusive assistência psicológica Para ela Inclusive decidir Não abortar E é por isso Que nos países Onde o aborto É legalizado Que as taxas De aborto Caem Porque as mulheres Têm uma assistência Psicológica maior Uma assistência maior Do Estado E podem inclusive Decidir Ter o apoio Do Estado Para resolver Manter a sua gravidez Sim Na América do Sul Na América do Sul A região Onde apenas Um em cada Quatro abortos É seguro No total Quatro milhões e meio De abortos Foram realizados Por ano Na América do Sul Desses três milhões Foram considerados Como inseguros Então é isso A gente sabe Muito bem A realidade está posta Quem tem condições econômicas Vai lá e paga E segue tudo bem Há uma questão religiosa Que no meu ponto de vista Ela é Como muitas das posturas Está cheio de católica Que aborta a gente Sim Vamos parar Com hipocrisia Está cheio Então não é Não é por aí E religião é essa As pessoas tem ou não tem O que ela não pode Interferir Na organização Do Estado Então é isso Vai lá Porque a Maria colocou Isso é bem interessante Que muitas católicas Abortam Na verdade Elas são a maioria Entre as que abortam Porque elas são a maioria Entre a população Aqui no Brasil Principalmente E tem uma organização Muito interessante Que para quem quiser conhecer Porque eu já fui católica Há católicas pelo direito De decidir E é uma organização Muito importante Que vai travando O debate Dentro da religião A respeito do direito Das mulheres De decidir sobre o próprio corpo É muito interessante Esse grupo Eu sempre comento E oriento as pessoas A procurar Até porque temos Bom, temos exemplo Em Rio Grande De um parlamentar Assim Ligado A igreja católica Que pensa Que pode Ditar regras Sobre o corpo Das mulheres Enfim Tem tantas coisas Para a gente falar Gurias A Kayene Quer falar Mas pode ser Na volta do intervalo Então tá 11h33 já Senão a gente não vai Para o intervalo A gente vai para o intervalinho Vai voltar ouvindo o que Rafa? O que a gente tem De música Para o retorno Eu não sei pronunciar O sobrenome É Karina Bur 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 Então tá aí Eu sou um monstro Tipo tu Não, não é um monstro Tipo tu Tu é Bur Também Por favor Ele vai Esse olhar Vamos para o intervalinho A gente volta Ouvindo Karina Bur Vamos lá Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro